Oi, eu vou arranjar um estojo para cada joia, um marido para cada uma delas. Até o pior marido, Deus me livre, é melhor do que o marido nenhum. Meu Deus, querido. Oi, eu sei disso melhor que ninguém, eu sou uma pobre viúva, não tenho com quem conversar, não tenho com quem trocar uma ideia, oi, oi. Guter, você sabe o que eu faço à noite? Eu penso no meu arão, Deus o tenho, mas pensava que ele não me traz nenhum conforto. Ele era um bom homem, mas não era uma grande coisa, mas sempre é melhor do que homem nenhum, não é verdade. Oi, boa tarde, a tarde está em casa? Está, está ocupada, volta mais tarde. Mais tarde. O que é que seu pai dizia muito de fome, oi, 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 oi. Um bom homem, nunca levantou uma voz pra mim, mas também porque ele era metade, mas pra mim, não era grande coisa. Mas olha, muitas mulheres que queixam, mas eu nunca me queixo. Vou levar na minha vida e vou lá fazer a minha pobre mesa de Shabbat, obrigado por ouvir, por ouvir as minhas palavras. você me conta uma notícia? Oi, 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 por favor. Oi, eu tô batendo a cabeça. Onde ela vai cair no chão e tem um cavalo? Tchuta aí! Adeus, gente! Onde é, gente? Eu vim aqui em nome de Laysa, com o açougueiro. Ele é um viúvo, um homem rico, um homem fino, um homem distinto. Tão distinto assim ele não é. Mas, em resumo, ele é um viúvo. Ele precisa de uma companhia, que é muito bem de vida, e entre todas as meninas da nossa aldeia, ele escolheu a Tchaito. Tchaito, minha filha? Não, a Tchaito é filha do Tchaito. Lógico que a sua filha é Tchaito. Ai, que partido, minha filha. Mas Tchaito quer para cheio, um homem mútuo e destruído. Não, açougueiro. Mas é o Tchaito que vai casar com ele? Não. Você vai fazer o seguinte. Fala para o Tchaito, depois do Shabbat, e falar para o Layservon. Não diga qual é o açougueiro. O Layservon vai conversar. Se pedir uma boa conversa, ninguém escapa. Com certeza, eles vão se acertar. E tudo vai dar certo. E eu adoro fazer as pessoas felizes. E não se preocupe com os meus amores, o Layservon vai pagar. Shabbat Shalom. Muita filha. Muita filha. Relaxar o que você tem que saber. Você vai saber. Acaba de uma moção. Muita filha.